Olá, daqui Paula Garcia, estou aqui com a minha amiga Tuxa. Olá! A Tuxa é uma mulher de armas, é uma mulher que eu conheci neste projeto e que logo desde o início tive uma espécie de, sabem aquela empatia natural, sabem? Porque ela está sempre a rir, ela e o Igor são pessoas super divertidas, estão sempre a rir, estão sempre bem dispostos, mas tem assim aquele arzinho angelical dela. E eu estou aqui com a Tuxa e quis fazer este vídeo com a Tuxa para já, porque nunca tinha feito um vídeo com a Tuxa, não sei porquê. É verdade, também não sei porquê, há tanto tempo que nós recebemos a outra outra. É verdade, a nossa história já vem desde, sei lá, desde Orlando, por exemplo, não é? Desde Orlando, porque a Tuxa e o Igor foram os primeiros a descobrir que eu e o Jorge já tínhamos assim o rabinho preso. Um dedinho, um dedinho que descobriu. É verdade, ainda nós nem nos tínhamos apercebido, já eles tinham topado. E a Tuxa é uma mulher empreendedora, como eu, e neste momento está de bebê, está aqui com a nota. E é uma coisa que a Tuxa realmente queria muito e o Igor já faz algum tempo. Já há muitos anos, sim. Queres falar um pouquinho sobre isso? Quero, claro que sim, claro que sim. Olha, era um sonho que eu tinha e o Igor também, portávamos esta vontade. Não tínhamos ainda tido esse dom, se é que podemos dizer assim. Agora, felizmente, fomos contemplados. A Carlota veio a caminho. Eu hoje estou a ser super roca, tem a ver com o tempo. Mas sempre muito entusiasmada. Aqui a Paulinha também e o Jorge. São os amores. Desde o início também senti a mesma empatia por vocês. E o facto de agora estar a ser uma futura mamã mexe muito comigo, não é? Nós queremos dar um futuro melhor à nossa filha. Já queríamos, tínhamos um objetivo, um foco muito grande de desenvolvermos este projeto Para nós, agora estão com ela, um motivo ainda maior. E para ti, que estás a ver este vídeo e também tens os filhotes, certeza absoluta que és melhor para eles. Então nós agora ainda temos uma energia maior para fazer tudo melhor. Sem dúvida. E era um pouquinho sobre isso também que eu queria falar, porque felizmente com este projeto Eu vejo tantas mulheres e mães, e futuras mães, não é? Como eu. Claro, claro. Futura mãe também. E pensar na sorte, na felicidade que nós temos com este projeto, podermos ser mulheres, podermos ser mães a tempo inteiro e não estar preocupados se temos que levar, deixar os nossos filhos na creche quando eles fizerem, sei lá, dois meses, três meses, não é? É verdade. Depois ter que ir trabalhar e ter que largar o nosso bebé e não poder estar a tempo com ele e só o ver à noite e a correr e... E nós temos essa felicidade de não ter que fazer isso, não é? É a felicidade de podermos acompanhar o crescimento dos nossos filhos, não é? Desde a primeira fase que está aqui dentro, até todos os momentos, até o final. Portanto, vai ser assim um amor mesmo, condicional. Eles vão dizer, chega lá, vai lá, não sei para onde, mas não, acho que não. Estou perto de ti. Não, nós vamos divertir imenso e eles também vão aproveitar esta vida que nós temos, não é? Aproveitar, desfrutar a vida, estarmos juntos com os outros, estarmos com os nossos amores, seja ao marido, seja aos filhos, seja à família. Aliás, a família lãsica, como nós precisamos dizer, não é? Então, nós temos sempre esse privilégio e é tão bom podermos não ficar preocupados com a hora de saída, com a hora de entrada, com a hora do colégio, com o que seja. E podemos aproveitar ao máximo. Neste momento tão especial, não é? Também. Beijinho, tu achou? Adoro-te. Gosto muito. Também. E tudo que estás aí desse lado, olha, aquilo que temos para te dizer é que realmente te informes, ok? Procura. Nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te mostrar o que é este mundo, porque isto é um mundo. É muito mais do que um negócio, é muito mais do que um projeto, internet marketing, é muito mais do que isso. O que eu ganhei nestes últimos cinco anos da minha vida, desde que iniciei neste mundo dos negócios de partir de casa, especialmente nos últimos três com Empower Network e os Lazy Millionaires, não tem, não há dinheiro que pague, não tem preço. Não tem preço, não tem preço ter-me reencontrado, ter renascido, ter... Não posso falar muito sobre isto, não posso falar muito sobre isto que eu peço a chorar. Não tem preço e aquilo que nós estamos aqui para te dizer é mesmo isso, é que aqui podes encontrar o teu lugar, podes... Vais-te sentir bem, vais-te sentir que encontraste o teu caminho. É verdade. Que encontraste o caminho da felicidade. Como nós estamos felizes. Exatamente. E nós estamos aqui para... Estás quase com um sorriso como nós as duas. Para te passarmos essa positividade e para te ajudarmos a conquistar os teus sonhos, ok? Porque eles são demasiado valiosos para serem deixados na gaveta. É verdade, aproveitar o teu sonho até ao último minuto e começar agora já. Estás a oportunidade aqui. Nós tivemos a oportunidade de agarrá-me-la e não desperdiciarmos. Portanto, olha, deixe também tu aqui esta ação. Chace. Procura. Aqui perto há de haver informação. Tchau, tchau. Tchau.